O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humildes vão deixar o likezão E ver se você não tem que pagar nada Põe um beijo na boca, não amasso bem na sua boca Foi papo E ver se você não tem que pagar nada Põe um beijo na boca, não amasso bem na sua boca Foi papo Foi papo E o jogo virou, papo Coração superou, papo Nunca mais aqui quem sofreu, papo Quem tá no toque é ele Papo, papo, papo DJ Nescao Papo, papo, papo Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você Não precisa mais nem, não Põe um beijo na boca, não amasso bem na sua boca Foi papo Esquecer você Não precisa pagar nada Não é nenhum Põe um beijo na boca, não amasso bem na sua boca Foi papo Foi papo E o jogo virou, papo Coração superou, papo Não tá mais aqui quem sofreu de amor Quem tá no toque é ele DJ Nescao DJ Nescao Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma